Alô criançada, é logo mais a partir das 14 horas, 2 horas da tarde aqui no Soulside Clube Onde queremos muita diversão para vocês e a gente trouxe o Pateta e a Minnie Ai, hoje eu quero toda a criançada para brincar, vem, eu vou brincar, chega, lá vai Papai, correto, ai Pateta, eu vim do Pateta Ai Pateta, solta meu rabo